Vai dar bosta 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 Zé, isto vai dar muita bosta Mano, isto vai dar muita bosta Preparem-se Atenção, senhores passageiros O pouso vai sair muito turbulento Obrigado Calma, 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 calma Zé, Zé, ainda não vamos ativar o motor Só esta cena começa a ir 1,000 Bora Tá lá Posta, 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 posta Graças Choveu da mão, mano Choveu da mão, mano Tchau 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 Tchau